Hoje, eu vou ensinar a fazer um super bumerangue caseiro. Quem me ensinou a fazer esse bumerangue foi o mestre dos mestres dos bumerangues, que se chama Ítalo Carvalho e mora em Salvador. Ele deu a sugestão e também passou todas as instruções de como fazer e de como arremessar o bumerangue. Você vai precisar de coisas muito simples. De uma embalagem de sorvete usada, dessa que você joga fora ou guarda pra guardar tranqueirada em casa. De um molde. Esse molde aqui é pra quem arremessa o bumerangue com a mão direita. Se você não sabe destros e canhotos, arremessa um bumerangue de um jeito diferente. E você vai precisar também de um grampeador, de uma caneta pra escrever em CD, mas pode ser uma canetinha, um lápis, qualquer coisa que consiga escrever em cima do plástico. E de uma tesoura. Pra começar você tem que recortar um pedacinho do molde, depois passar esse molde pra caixinha de sorvete, num lugar que seja reto, sem curvas, e aí recortar o molde na caixinha. Você vai precisar cortar três pecinhas diferentes. Você vai perceber também que a caixa dá pra você fazer mais ou menos uns três bumerangues. E agora tá na hora de juntar essas três pecinhas. As três peças tem que estar bem distribuídas, ou seja, você não pode deixar dois lados perto do outro assim e um longe. Tem que colocar os três na mesma distância, formando uma figura bonita. Aqui estão, tem três peças e eu vou marcar essas três peças de um jeito especial. Vou colocar em vermelho aqui as partes que vão por cima da outra. Então eu vou pegar essa parte aqui e colocar por cima da outra. Tem que deixar essa curvinha aqui bem feitinha. Colocar essa outra parte aqui por cima também. E a terceira parte que vai por cima, aqui por cima. Então a gente agora tem um trançado e a gente tem que distribuir bem as peças pra ficar bem alinhado. Quando estiver bem alinhado assim, tá na hora de você grampear. O bumerangue já tá com o formato de bumerangue e agora é hora de dobrar essas pontinhas aqui. Então eu vou pegar cada pontinha aqui e dobrar pra baixo. O ideal é usar uma madeira com canto bem vivo, canto bem forte. E dobrar um pouquinho pra baixo aqui, marcando bem essa linha pontilhada. E depois você pode ajustar melhor esse ângulo. O ângulo da dobra é mais ou menos esse que você tá vendo aqui. Não precisa ser muito fechado. E pra melhorar a aerodinâmica, eu vou dar uma achatada nessas pontinhas de grampo que ficaram aqui. Agora tá na hora da gente decorar o nosso bumerangue. Pra isso eu vou limpar toda essa sujeira aqui com álcool. E o Mestre Ítalo recomenda que a gente só decore o meio do bumerangue. Que é pra não sujar as mãos, que a gente vai segurar na ponta. E também só a parte de cima, porque é o padrão dos bumerangues. O bumerangue tá 100% pronto. Mas eu tenho que te dizer que fazer o bumerangue é a parte mais fácil da história. Porque agora a gente tem que arremessar o bumerangue. Dá uma olhada nas instruções que o Mestre Ítalo passou. A primeira coisa que você tem que aprender é o jeito certo de segurar o bumerangue. Você tem que fechar a mão e colocar o bumerangue nesse vãozinho aqui entre o indicador e o polegar. A segunda coisa é que ele não pode ser arremessado na horizontal. Ele tem que ser arremessado na vertical, um pouquinho angulado pra direita. Outra coisa importante é essa distância entre o bumerangue e a sua mão. Você tem que colocar ele bem perto aqui da mão. Não pode deixar ele assim. Tem que deixar ele perto aqui. Outra coisa é essa pontinha que você pode segurar bem de leve. Como se você tivesse com nojo do bumerangue pra ele sair fácil na hora de arremessar. E a última coisa é que você tem que jogar o bumerangue com o punho e não o braço inteiro. E eu já ia me esquecer de falar que na hora de arremessar você tem que manter o braço aqui do lado do tronco. Mais ou menos aqui na altura da cabeça. E aí é só jogar o bumerangue com o punho. Falar é fácil. Vamos tentar jogar esse negócio agora. Mas esse aqui sou eu jogando o bumerangue. Dá só uma olhada no que o Italo faz. Mais vídeos como esse aqui. Você encontra no Manual do Mundo. Se você se entusiasmou bastante com a ideia do bumerangue. Eu estou deixando aqui embaixo o link do blog do Italo. Lá ele ensina a fazer diversos outros modelos. Ensina como é que funciona. Tem notícia de campeonato de bumerangue, um monte de coisa. E eu queria agradecer também ao Lucas Menezes que foi quem filmou o Italo arremessando o bumerangue lá em Salvador. Aqui embaixo eu estou deixando dois links de coisas arremessáveis. Arremessáveis? Arremetíveis? Coisas que você pode jogar. Um aviãozinho de papel que vai muito longe. Que plana bastante. Ficou muito legal. Está desse lado aqui. E desse outro lado eu estou deixando o link do... Obrigado Camila. Estou deixando o link da Estrela Ninja de Origami. Que também é muito legal. E aí